aqui. Mano, está mesmo feliz. O YouTube está a dar um comeback. Estou a números de YouTuber, pá. Mano, está mesmo feliz. O YouTube está a dar um comeback. Está, está, está. Eu estou a sentir que está a comeback de YouTube, pá. Está, não está. Porque eu até já estou a ver outras merdas. Mesmo cenas pequenas, estás a ver, que passado dois dias tinham 500 views, eu agora estou a ver passado dois dias, são tipo 1800. Cenas pequenas, estás a ver. Porque tu andas com o olho no underground. Eu estou com os radares, pá. Eu estou com os radares ativos, pá. Mas eu fico contente com isso, mano. Porque acho que isto é aquela questão toda, né? Tipo, o TikTok e o caralho. Mas acho que isso não é muito saudável. Já. Porque houve, imaginei, houve claramente ali uma altura de YouTube que as cenas estavam a ir abaixo, pá. E na música sentia-se bué. Não foi? E ainda está. Ainda está o comeback. E ainda está. Já estou a ter tipo o Evander e o caralho. Não, não. Só o Evander que está completamente desregulado. Já, o Evander, não sei. Está cheio de bots, pá. Está cheio de bots. Está cheio de bots, pá. Com o shitcode. Estás a comprar bots, aí? Não, mas eu gasto... Não, mas de resto... Mas eu notei bué, já. E notas no geral. No geral. Notas no geral. O WatchTM partiu tudo. Os gajos vieram aí puxar isto, pá. Os WatchTM. Já. Os gajos vieram puxar isto. Não, mas sabes um gajo que eu confio bué é Mr. Beast. Mas a par. E o gajo, nas entrevistas que o gajo fez em uma ronda... Ah, ele fala no YouTube em geral, ok. É só no YouTube. Para divulgar um novo álbum, já. E o gajo foi tipo o Lex Friedman e não sei o quê. E o gajo no Lex Friedman, e disse noutras, ele está sempre tipo, YouTube é o futuro. O YouTube vai crescer bué e vai continuar a crescer. Então, ele ia dizendo e eu ficava contente. Tipo, não, isto vai... Mas isto agora? Sim, sim, sim. Há um ano. O gajo há um ano que está a dizer o YouTube vai sempre crescer porque eles estavam lhe a perguntar se o gajo queria eventualmente ir para o outro lado. Quais é que são os seus planos? Ele tipo, não, é ficar no YouTube. O YouTube vai ficar muito maior ainda. Ok. Estás a ver? Pois, eu estive ali... Agora estou a voltar a ganhar um bocado mais de esperança. Mas tive ali um momento de... Foi tipo, acabou, temos mesmo de ir para verticais de 30 segundos. E há, mano. Isso não dá, mano. Para um gajo de música não dá mesmo. Estás a ver? Porque depois começas a fazer música. Tipo, será que isto é tiktokable, não é? Não, carreira de snippets. Não dá, não é? A carreira de snippets. Não dá. E depois é tipo, a minha cena até achei. Não é o YouTube que vai crescer. A tendência de marketing é que faz sete anos que é vídeo. Full stop. Estás a falar de quê? Assustos. Não estou a perceber a relação da tua frase com aquilo que está a ser dito aqui, mano. Como assim? Não é o YouTube que vai crescer? A tendência de marketing é que faz sete anos que é vídeo. Full stop. Mas eu não estou a perceber mesmo a tua frase, Assustos. Não estou a conseguir perceber. Tanto o YouTube como stories no Insta. Como o TikTok. Mas o quê? Estás a falar de vídeo. A tendência é vídeo. Tudo o que seja vídeo, cresce. Ah, sim. Está bem. Ok. Certo. Ok. Estou a perceber. Ok. Já estou a perceber o que queres dizer. Certo. Sim, mas o que é que tem? Faz sete anos. Como assim faz sete anos? Não estou a perceber. Eu não percebo a relação do temporal aí. Ou seja, o que é que os sete anos têm a ver? O vídeo sempre foi uma cena que bateu em todo lado, meu. Isso sempre foi assim. Aliás, apesar, honestamente, o áudio também não está muito mal. Só. Os podcasts e o cara... Aliás, eu até acho que a malta hoje em dia curte mais de ouvir merdas do que estar a ver. O pessoal tem mais tempo para ouvir merdas do que estar a ver. O pessoal deixa as merdas de fundo. Comigo acontece imenso. Toda a gente vem falar e dizer, olha, ti, costumo é vezes deixar as tuas reacts de fundo. Ou a tua stream de fundo. Ou uma cena qualquer. Mano, o pessoal agora é multitasking. O pessoal já não tem tempo para estar a ver um vídeo. Ou olhar para aquilo que está a acontecer. Onde a música não cai, não é? Ah sim, mas é as redes. Isso é o algoritmo. Longform, estás a ver. Isso sim, o YouTube. Pois é, pois é. Acho que vai ser a plataforma de escolha. Depois tens a cena dos streamings e o cara... Do streamed, não é? Sim. Streamings. Já, já, na Twitch. O stream na Twitch. Streamings na Twitch. Mas já, pensei que fosse isso. Ok, vais ter duas lanes. 15 segundos ou duas horas. Pois é, pois é. Só essa, não é? Já. E o YouTube para mim era isso. E eu sou mais... Não, mas agora tu também já estás a ver. Também estão mais vloggers. Pá, tu já me estão a aparecer outros. Vloggers. E há vloggers que estão só a fazer tipo... Tens os vlogs agora também da casa do... Casa dos YouTubers. Dos YouTubers. Estava a ter boeta. Não, esses gajos de facto deram... Estão a bring back essa cena. Já, já, já. Não, não, não. E isso está tudo em... Pá, agora estava a pensar a carreira de TikTok. Não sei se tens visto o caos que aquilo já está de... Imagina, começa... Começou TikTok, é uma entrevista entre duas pessoas. Depois meteram as legendas. Não é? Estás a ver? Depois meteram... Está o vídeo e em baixo está a Subway Surfers. Não é? Certo. Ah, já, já. Estás a ver? Estás a Subway Surfers. Estás a Subway Surfers. E depois... O Subway Surfers já não dá. Porque um gajo já está farto de ver Subway Surfers. Estás a ver? Então, um amigo meu estava-me a contar que estava a ver tipo umas ondas e um podcast e umas ondas e tipo a achar que os gajos do podcast estavam a falar sobre tipos de ondas. Ah, não. Isto é só uma merda para eu me entreter. Mas de facto ele ficou preso às ondas. É, bem. Acho que foi até quando tu falaste sobre isso que eu percebi a cena. Porque eu não estava a perceber essa cena desses conteúdos, boi da... Sim, sim. Não estava a perceber tipo do nada estava um... Estava-se excitado a jogar Subway Surfers. Um bacaninho tipo a pegarem bolinhas e o caralho e tipo com conteúdo nada a ver. Ou aquelas merdas tipo snowboarders a descer infinitamente merdas. Estava-se a ver? Aqueles carros tipo... Pum! Pum! Começa a virar. E eu pensava, isto foi um puto de 10 anos que fez... Fez a montagem. A jogar-se a ouvir aquilo. Mas depois não batia a cena. Eu não estava a perceber. E agora percebo. É para ter e ar. É, tu tens de estar mesmo... Por acaso na tia também vi um TikTok. Não, isto é surreal. Para que era que já com isso? Não, eu consumo é pouco conteúdo esse, meu. TikToks e cenas assim que eu consumo é pouco... Eu o TikTok só abro para ir lá meter as minhas merdas. E sinto que isso acaba por favorecer a minha sanidade mental. Imagina-se uma malta num café e um gajo está a contar uma merda. Ninguém é a Ana. E está a contar e tipo se saca de um iPad com Subway Surfers. Com Subway Surfers enquanto está a falar. E as pessoas estão tipo todas a olhar para o Subway Surfers e tipo ouvir. Isso aí é brilhante. Não estamos a gravar, nem? Acho que já estamos ou não? Já estamos? Não, já estamos. Ok, ok. Já estamos. Já estamos, cá estamos nós. Ah, ok. Como é que é? Ainda me estou habituado a... Vou falar sobre tentar falar espanhol. Pronto, pá, giro, interessante. Bom take. Sim, senhor.